Fala, galera! Chegando aí para mais uma grande história de transformação. Vamos falar da história da Dora, como eu brinco, da Dora Alencar. A gente vai falar, vai entender como é que tem sido a transformação dela através do método AV4.4. Então, Dora, inicialmente, gratidão por compartilhar conosco a sua história. E, de fato, a gente quer entender o seguinte, quais eram, Dora, as principais dificuldades que você sentia antes de ingressar no método AV4.4? Você falava para mim nos bastidores que via pessoas estudando o dia inteiro e imaginava que não seria possível para você. Conta para a gente como é que foi essa jornada inicial. Alan, inicialmente, para mim, eu vi, na verdade, como uma perspectiva de mudança, de aprender a estudar. Porque, às vezes, a gente acha que estuda, mas talvez não saiba a forma de estudar. Então, a ideia é bem essa, de aprender a estudar. E eu vejo o método, talvez, como essa solução. Perfeito. E, de fato, quando a gente tenta estudar e não consegue avançar, isso nos traz consequências que são desfavoráveis. Frustração, ansiedade. Conta para a gente o que é que você sente ou sentia quando não conseguia avançar nos estudos. Quais eram os sentimentos que afloraram em você? Quais foram, né? Primeiro, de fato, esse de frustração. Principalmente quando você está estudando e você parece que entende o assunto e, quando você vai responder uma questão, você não consegue desenvolver. Então, você fica assim, poxa, o que está acontecendo? Você realmente não está sabendo? Fica com essa frustração mesmo, né? Essa questão de, ah, não estou avançando, não estou seguindo, não estou... Não está indo para patamares maiores, né? Exatamente. De mudar de fase logo, de chegar logo a essa aprovação. Mas, de fato, hoje a gente fez todo um planejamento estratégico para você. Hoje foi trazida a nossa consultoria e, certamente, muitos pontos aqui serão pontos de melhoria para você. Como é que foi a consultoria para você? Conta para a gente. Ah, foi ótimo, né? Principalmente no ponto que você falou da inteligência emocional, né? Algumas coisas que realmente têm travada comigo, eu tenho talvez uns preconceitos. Eu acho que foi super gratificante, super... Foi muito bom, muito bom. Eu acho que criou, assim, perspectivas bem legais, né? Esperanças, vontade de mudar, enfim... Motivação. Motivação, exato. Perfeito. Então, certamente, o pilar da inteligência emocional começou a desbravar algo em você. Isso é muito bacana, essa parte do engatinhar. Afinal de contas, se a nossa cabeça não estiver boa, a gente não consegue chegar onde precisa chegar. Por fim, Dora, eu queria muito que você falasse o seguinte, você hoje está tendo a oportunidade de estar vivenciando o método AV4.4 por dentro. Você está vivenciando uma consultoria, você está tendo a oportunidade de enxergar os seus planos de estudos criados por um treinador, você acabou de ver essa planilha de desempenho, já já você será a faixa vermelha. E antes de ingressar no método, você não sabia como é que ele era por dentro, mas certamente você, de fato, por conhecer o meu trabalho, por conhecer a credibilidade, você, de fato, ingressou no método. Mas eu quero muito que você fale, neste momento, para pessoas que estão do lado de fora e estão procrastinando em ingressar neste acompanhamento profissional. Estou imaginando assim, deixa para o próximo ano, deixa para o próximo semestre, deixa para depois. A gente falou muito sobre isso hoje. A gente precisa viver o hoje. Mas eu queria muito que você, enquanto coachee, enquanto pessoa que está sendo treinada por mim, o quanto é importante ter um treinador neste momento? Ou seja, o quanto é importante não procrastinar? Conta para a gente. É, eu diria que realmente é importante. Eu acho que eu, assim, daria tudo para voltar o tempo e ter esse acompanhamento. Acho que já teria outros frutos, outros resultados. É super importante mesmo, porque você tem um auxílio, uma ajuda de lidar caminhos, de lidar formas de você estudar ou até de dar dicas de que você precisa melhorar, do que você precisa progredir. Eu acho super interessante. Eu acho que se você tiver oportunidade, não deixe para amanhã. Perfeito, Dora. gratidão por compartilhar conosco uma parte da sua história e eu tenho certeza que você, a partir de agora, será uma outra estudante ainda mais transformada. Um abraço. Outra. Tchau. Tchau.